Atenção! Oi, dá da partida para o sétimo pai, o grande prêmio José Buarque de Macedo. Hipernegro toma a ponta, meio corpo, um corpo inteiro, Farrier corre em segundo, Belchuk em terceiro, Bicycling corre em quarto, Nobe em quinto, Best Magic em sexto, Busseju corre em sétimo, Quem é quem em oitava, Vida é Belinono, Viptan em décimo, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta, Hipernegro tirou na frente, dois e três, e lá por fora, Bicycling, tomou a segunda, Farrier, a cabeça, corre em terceiro, um corpo inteiro, Melchuk em quarto, Nobe em quinto, Best Magic em sexto, Busseju corre em sétimo, Quem é quem em oitavo, Vida é Belinono, Viptan em décimo, termina a reta oposta e desce a grande curva, Hipernegro ponteiro tem dois e três para Bicycling, corre em segundo, um corpo inteiro, Farrier em terceiro, cabeça, Melchuk corre em quarto, forçou, tomou a terceira, em quinto, Nobe em sexto, Best Magic, na sétima colocação, Busseju, oitavo, Quem é quem em nome do Viptaner, na última colocação, Corrier, a vida é Bela, contorna a curva de chegada e entram pela reta, final do grande prêmio José Buarque de Macedo, Hipernegro ponteiro, meu corpo, um corpo inteiro para Bicycling, Corrier em segundo, avançando para fora, Melchuk, corre em terceiro, Farrier em quarto, Nobe em quinto, Best Magic em sexto, a quatrocentos do vencedor, Bicycling, tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro para Melchuk, Caporfora tomando a segunda, Nobe, avançando aberto, tomou a quarta, tomou a terceira, o Bicycling é ponteiro, um Corrier inteiro, um Júlio levantar, Melchuk corre em segundo, Nobe, aberto em terceiro, avançando Caporfora, é Busseju com voação, tomou a quarta, tomou a terceira, ele vem voando baixo, avança por fora e vai lutar pela primeira, Busseju, livrou a cabeça, cruza a faixa final, primeiro para Busseju, segundo para Bicycling, depois meu Chuck, Nobe, Best Magic, Vip Tande, Pernegro, A Vida é Bela, Farrier e Quem é Quem, o resultado do sétimo pai, o grande prêmio José Buarque de Macedo, anunciamos a vitória para sete, Busseju.